E aí você que é 5%, beleza? Você já conhece o Parceiro Magalu? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar o que você precisa saber sobre a plataforma do Parceiro Magalu. Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina. Já curte esse vídeo, comenta e compartilha com seus amigos. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você vender cada vez mais online. O Parceiro Magalu é uma plataforma que você consegue fazer toda a gestão simplificada de vendas da sua loja física de forma digital e muito prática. De verdade, é bem prático. Além disso, você pode anunciar os seus produtos dentro do site, dos apps, das lojas do Magazine Luiza e vender para mais de 20 milhões de clientes, potencializando ainda mais o seu negócio físico hoje e indo para o digital. Existem várias vantagens de ser um parceiro Magalu, começando pela facilidade de conectar a tua loja nos canais de venda do Magazine Luiza, como eu já falei, no site, no app, e também ser uma opção para os vendedores da loja física. Para que eles possam vender os seus produtos de forma simples, sem custo de adesão, sem mensalidade. Além disso, gerir o seu negócio de maneira fácil e prática, acompanhando diariamente os resultados, através de vários relatórios que o parceiro Magalu disponibiliza para você. Você precisa se preocupar apenas com as suas vendas, já que o Magalu entrega se responsabiliza pelo envio do seu produto ao cliente, sem custo nenhum para você. É só você emitir a etiqueta de envio e despachar os seus pedidos no correio. Também conta com a emissão gratuita e ilimitada de notas fiscais de forma descomplicada, caso você tenha um certificado A1 e pertença ao regime do Simples ou MEI. Você vai poder divulgar os seus produtos nas suas principais redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram, aumentando também a sua conversão de vendas. Realmente é o teu braço digital hoje para o seu negócio. Você pode criar cupons de desconto para os seus clientes da sua loja física, cadastrar os seus clientes da sua loja física para poder gerir eles também de forma unificada e cadastrar os produtos com poucos cliques. E depois disso, com certeza, a sua dúvida é se você precisa pagar por esse serviço do Magalu. E eu já te respondo que para utilizar o serviço do parceiro Magalu, a parte de empresas não tem mensalidades ou taxa de adesão. Caso você queira usar a plataforma apenas para gerenciar suas vendas da loja física, a utilização também é totalmente gratuita, mas se você colocar, tem que vender online. Se você também quiser decidir vender os seus produtos online no Magalu, o custo de utilização é cobrado através de uma pequena comissão por venda realizada. Lembrando que as taxas são muito menores do que os outros marketplaces e isso também é uma vantagem, é um impulsionamento que o Magalu está dando para os negócios se digitalizarem. Só que atenção, você precisa ter um CNPJ aberto, precisa emitir nota fiscal eletrônica para poder vender no Magazine Luiza. Além disso, seus produtos devem estar elegíveis para entrega via correio, não serem grandones. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar e também saber mais sobre a plataforma, já se cadastrar e já começar. E dentro desse cenário, toda a gestão do teu negócio vai ser feita pelo teu celular. Então, cadastramento de produtos, super simples. Scaneou o EANSI, que é o código de barra, se esse produto já estiver na base do Magalu, você só vai complementar as informações. Você também tem a opção de trazer para dentro do teu negócio as maquininhas de pagamento do Magazine Luiza. Essa daqui, por exemplo, é uma maquininha que tem a telinha em touch inteiro, que depois que você cadastra o seu portfólio, o seu cadastro de produtos aqui, o seu catálogo, você também pode fazer vendas na loja física através de um clique aqui diretamente. E o mais importante, essa própria maquininha, ela já emite para você uma nota fiscal válida. Então, você também consegue eliminar mais esse processo dentro do teu negócio. Então, a forma de você digitalizar, de você vender dentro dos maiores sites do Brasil, que é o Magazine Luiza, e você conseguir ter o seu produto sendo exibido para todo mundo. Sete dias da semana, 24 horas por dia, e tudo isso com acesso muito fácil para o teu celular. Esse é realmente o pontapé que tem facilitado. Mais de 10 mil negócios por mês têm se digitalizado. Você não tem desculpa. A gente tem rodado com o Magalu, a caravana Magalu, o Magazine Luiza tem viajado o Brasil inteiro para divulgar essa solução, tanto as de tecnologia, quanto a logística, quanto o próprio e-commerce e a tua facilidade para você poder vender mais online. E se você ainda não vende e você quiser entender como é que você pode ter a nossa ajuda dentro desse processo inteiro dentro da tua empresa, aqui embaixo a gente vai deixar um link para você entender como a maior consultoria da América Latina pode ajudar o seu negócio a aumentar suas vendas e criar estratégias de sucesso. Então, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!